7h16 agora, 7h16 minutos. Gente, o Censo 2022 já contou mais de 1 milhão e meio de pessoas aqui em Mato Grosso do Sul. O Instituto de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou o terceiro balanço da coleta do Censo Demográfico 2022. Até 31 de outubro, 1 milhão e 591 mil e 79 pessoas haviam sido contadas em 557 mil e 695 domicílios de Mato Grosso do Sul. No Brasil foram recenseadas 136 milhões e 22 mil e 192 pessoas em 47 milhões e 740 mil e 71 domicílios no país. Em Três Lagoas, 62% da população já foi contada. Três Lagoas tem 125 mil habitantes, segundo a estimativa do IBGE, divulgada em agosto do ano passado. Agora, com o Censo 2022, vamos saber se houve um crescimento ou uma redução no número de habitantes no município. O Coordenador Estadual de Disseminação de Informações do Censo 2022, Fernando Galina, falou de como esse trabalho do IBGE está sendo feito em Mato Grosso do Sul. Em Mato Grosso do Sul, já foram recenseadas 1 milhão e 531 mil pessoas e já foram visitadas 558 mil domicílios. Originalmente, a estimativa de população era de 2 milhões e 840 mil, o que faz com que já tenham sido recenseadas 56% da população estimada. Três Lagoas segue num ritmo muito parecido, pois 62% da sua população já foi recenseada, sendo que boa parte dela foi feita na zona urbana da cidade. A zona rural, com o novo planejamento do IBGE e com o município da prefeitura, deve ser recenseada nas próximas semanas. Inclusive, aqui no estado, nós temos algumas cidades que já fizeram a primeira varredura e já estão fazendo a parte de consolidação e busca de moradores que ainda não foram recenseados. O prazo de coleta do Censo 2022 foi prorrogado até o início de dezembro. Inicialmente, os trabalhos seriam encerrados em 31 de outubro, mas houve dificuldades na coleta de dados, tanto pela falta de recenseadores, quanto pela falta de respostas nos domicílios. Por esse motivo, o IBGE prorrogou o prazo dos trabalhos. Originalmente, o planejamento do IBGE era de que haveria 2.500 pessoas trabalhando como recenseadoras aqui no estado. Porém, em nenhum momento o IBGE conseguiu ter mais do que 1.500 dessas pessoas contratadas simultaneamente. É uma conta que naturalmente não vai fechar, então o planejamento original de se terminar o recenseamento até 31 de outubro ficou prejudicado. Hoje, nós temos, dentro de Mato Grosso do Sul, apenas 43,8% das vagas preenchidas. E Três Lagoas segue num momento não muito diferente. De 110 vagas que haviam sido planejadas para a cidade, 75 foram preenchidas. Para tentar resolver uma parte desses problemas, o IBGE tem melhorado a remuneração das pessoas e também tem buscado meios legais para que seja possível contratar pessoal mais adequado ao perfil de trabalho, inclusive, se possível, pessoas que já têm alguma experiência de campo nesse tipo de coleta.